Fala pessoal, tudo bom? Eu sou o Radzy Castro com mais um vídeo E eu já fiz vários vídeos aqui falando de chefes de Dark Souls E hoje vamos falar dos chefes mais chatos da franquia Aquele chefe entediante que você simplesmente a batalha contra ele não é nada memorável Você não gosta muito da luta com ele, você passa tédio Lembrando aqui que as piores boss fights do jogo não está totalmente interligada a facilidade do chefe Então nem todo chefe que eu vou citar aqui, embora a maioria seja, é necessariamente por ser fácil E sim por ter realmente uma batalha que não é muito legal, que não agrada muito Um exemplo disso que eu poderia dar aqui é o Pinwheel, um dos chefes mais fáceis da franquia Mas ele não vai estar aqui nessa lista, por quê? Porque o Pinwheel tem um valor interessante, tem um design interessante E o Pinwheel tem uma introdução de chefe que é legal, é um chefe que dá um pouquinho de medo Embora seja fácil, né? Então o Pinwheel não vai ser um chefe que vai entrar nessa lista E sim as lutas de chefes que de alguma forma são chatas Lembrando que esse vídeo aqui pode ser muita opinião pessoal em alguns pontos Eu sei que muitos chefes aqui vocês vão concordar comigo Outros chefes vão só falar, meh, não é bem assim Então não esqueça de comentar aqui o chefe que você acha bem chato a batalha Que eu não falei nesse vídeo Outra coisa que eu quero que vocês comentem aqui pro próximo vídeo É os chefes mais difíceis que vocês já enfrentaram nos jogos, ok? Eu tô pra fazer um vídeo aí dos chefes mais difíceis do mundo dos jogos E eu quero a opinião de vocês aqui Quem sabe eu lembre de algum chefe que eu tenha esquecido Então é isso aí Vamos para o vídeo Deixa o seu like aqui embaixo Bem rapidinho, cara O like não custa nada, não cai a mão E se inscreve se você não é inscrito aqui do canal E vamos lá para os piores chefes, as piores boss fights De Dark Souls, Bloodborne e Demon's Souls O primeiro aqui da lista é o Wyvern do Dark Souls 3 E a luta de chefe com ele realmente não tem nenhuma emoção Nem nada interessante É apenas correr E você não precisa nem necessariamente matar os inimigos que estão no caminho Você corre, vai lá para cima e cai com um headshot na cabeça do chefe E acabou a luta Claro que ele pode se tornar um chefe desafiador se você for enfrentar ele no mano a mano Coisa que eu não recomendo Mas o modo certo, entre aspas, de matar ele É chato, é entediante O próximo chefe aqui da lista é o Dragon God do Demon's Souls Eu morri para esse chefzinho as primeiras vezes que eu lutei contra ele Mas depois que você entende ali o que é para fazer Basicamente o chefe é mamou com açúcar, cara Não é só porque é um chefe fácil É porque realmente a batalha dele é simples demais É simples e não tem muita ação Simplesmente você tem que correr Chegar até ali os arcos E atirar os arcos no dragão Atirou os dois arcos nele Você vai lá e dá um tapinha que ele acabou Ele morreu simplesmente É realmente um chefzinho bem simplesinho E tem um design tão épico, cara Um chefe que poderia ser tão épico E você mata simplesmente daquele jeito A sua lore explica isso Porque você mata ele assim Mas ainda assim é uma batalha bem chatinha, bem sem graça O próximo aqui da lista é o The Last Guardian de Dark Souls 2 Eu tento não incluir chefes iniciais aqui É um chefe tão decepcionante como um todo, cara Primeiro a introdução dele É aquele gigantão Ele parece que vai meter medo Mas ele levanta e tem aquela cuticina sem graça Aquele gritinho de mongol Esse chef é particularmente Acho ele muito sem graça E quando você vai enfrentar ele Ele é simplesmente sem graça Você vai ficar batendo no pé dele Depois ele vai tirar o braço pra te bater Não tem nada de emoção na luta Você consegue matar ele com uma facilidade elevada Ele não tem um design interessante Ele não esboça nada interessante Nem a sua música é tão interessante assim Então é um chefe bem paia Às vezes você só lembra dele porque ele é o chefe inicial Essa é a verdade A grande madeira apodrecida de Dark Souls 3 É um chefe também que não empolga nem um pouco Primeiro que ele é uma árvore E seu design não tem nada de empolgante E segundo que a sua batalha é chata Ela é enrolada mas ela não é difícil É uma batalha que você tem que ficar esperando a árvore Liberar, deixar o seu ponto fraco à mostra Pra você conseguir atacar e tirar sangue dela Ela pode se tornar bem chatinha Porque ela fica dando aqueles ataques ali em área Aquele vomitaço louco dela E você tem que esperar o momento certo pra você correr E bater no ponto fraco Depois de bons tempos de treino É tranquilo Mas na primeira vez que você luta Se torna uma batalha bem maçante E bem sem graça Moonlight Butterfly de Dark Souls 1 É um chefe que tem uma OST Bem maravilhosa É um chefe particularmente que eu acho bonito Mas essa batalha é muito sem graça Primeiro vendo do ponto de vista Se você está com um guerreiro Se você está com um guerreiro Essa batalha vai ser super entediante Por que? Você vai ter que ficar desviando os projetos Até a merda dessa borboleta Decidir pousar pra você bater nela E ela demora demais Então você fica tempos e tempos e tempos Esperando ela pousar pra você atacar Desviando aqueles raios chatos dela Se você é guerreiro e invoca a bruxa pra te ajudar A Beatrice pra te ajudar Você não faz nada na batalha Ela mata o chefe pra você Você basicamente desvia e assiste a batalha E se você é mago Que talvez tenha um pouco mais de emoção nessa batalha Mas como nem todo mundo joga de mago Essa batalha é uma batalha minimamente Super entediante e sem graça Na maioria das pessoas Olha, não me apedrejem Mas a batalha da Mediastra Não é tão legal assim Não se enganem Mediastra é um dos meus chefes Dos favoritos de Demon's Souls A sua lore é uma lore maravilhosa Ela é um personagem maravilhoso A Mediastra E isso explica mais ou menos Do porquê que a batalha do chefe é desse jeito Entretanto O Gal Viland Que é o que você vai lutar na verdade Ela é o chefe Mas você tem que matar o Gal Pra poder conseguir matar ela Basicamente O Gal é um personagem Que tinha tudo para ser Uma luta Semi difícil Pra você lutar com ele Só que o maior problema É que se você sai E vai um pouco longe dele Ele simplesmente tem uma parede visível Pra ele Que ele não avança mais que aquilo Então a batalha fica entediante Ele pode ter uma defesa forte Mas você vai lá Bate e recua Bate e recua Bate e recua Se você for medroso Cara Você vai matar ele Não bate e recua E acabou a luta Quando você chega lá na Mediastra Ela é só um golpezinho E acabou É isso O Gal Viland Pode se provar realmente Mais forte Nos próximos NGs Pelo fato de que Ele realmente É um NPC durão Tem uma defesa alta Mas ainda assim Esse fato Dessa parede Que ele fica ali Tira mais ou menos 50% da dificuldade do chefe No nível de lore Isso é um pouco Explicável Pelo fato de ele não querer Sair de perto Na Mediastra Mas é uma luta de chefe Que me desapontou bastante Eu não sei o que acontece Com a franquia Souls Mas o fato é que As árvores que você enfrenta Nesse jogo São chatas A grande madeira apodrecida E agora nós temos A Battle of Chaos Que não é tecnicamente Uma árvore Mas relembra Que é uma luta Que é uma luta Também chata Você tem que decorar Os lugares Pra você pular Apenas você tem que Pular E atacar Os pontos vitais Dela Atacando os pontos vitais Dela Pulando e desviando Dos caminhos E caindo Você chega lá no meio E é um insetozinho Que você mata Aquele insetozinho Você dá uma esporradinha No insetozinho E acabou Aquele chefe todo É um insetozinho Que tava controlando Sim No nível de lore A Battle of Chaos Também tem uma importância Gigante Eu não posso tirar Esse fato né Mas é uma luta de chefe Que poderia Ser mais aproveitada E se torna basicamente Uma fase do Mario Que você tem que pular E evitar cair nos buracos Quando eu falo Que árvore Deixa os chefes Decepcionantes em Dark Souls É quase verdade Nós temos por exemplo O Kingalant real Tudo bem que ele não é uma árvore Mas ele está dentro De uma árvore Então Podemos tecnicamente Contar como sim né O Kingalant O Kingalant real Ele ficou numa forma Deformada E é o último chefe De Demon's Souls E quando você acha Que vai enfrentar Um chefe relativamente épico É Um bosta Você dá uns golpezinhos Ele simplesmente Quase não te ataca O máximo que ele tenta É te dar umas investidas Eu acho que eu nunca Tentei tomar dano dele Pra ver se o dano dele machuca Porque realmente É muito difícil Você tomar um dano dele É muito previsível Você pode ficar Pelos lados ali Batendo no chefe Ele é praticamente Um aleijadão Que não consegue fazer nada Como se pegasse Cortasse braços e perna E deixasse a pessoa ali Ela só conseguiria Bater com a cabeça Em você no máximo É o que define o King Galante Ele é um chefe Muito limitado Isso se deve Totalmente também Pela sua lore Mas ainda assim É uma batalha Que você chega lá No final falando Vou derrotar o último chefe E vai lá E te desaponta Totalmente Se as leis de charge Do Dark Souls 1 Também é uma boss fight Primeiro que você pode Ir andando pro lado Que ele vai cair Segundo que o chefe Pode bugar Se você morrer antes Você vai ter que voltar lá Pra pegar roupa Mais ou menos Pra poder voltar Pra fazer o chefe cair Aquele fato dele cair Não é um bug Tá gente É realmente um buraco Ali que ele cai Ele se pendura Ele é como se ele escorregasse Se pendurasse E ele cai E é uma luta basicamente Que você vai Pra um ponto E corre pro outro E espera Então é uma luta Que não tem emoção Que não tem infelicidade Que não tem quase morte Mas eu já morri bastante Pra esse chefe Porque ele não caia Comigo Porque ele simplesmente Queria me tacar fogo Acontece Mas na maioria das vezes Você vai correr E voltar pro outro lado E ele vai cair e morrer E acabou a luta do chefe Royal Ratch Vanguard Dark Souls 2 Também é um chefe fácil É um chefe Que não passa Mínima emoção É um chefe Tão aleatório Que eu nem entendo Por que ele tá ali Basicamente Você vai fazer O papel de um dedetizador Eu não sei se dedetizador Mata rato Ou é só inseto Mas enfim Você basicamente Vai matar um punhadinho De rato A luta de chefe É um punhadinho De rato Que você vai ficar Batendo naqueles Bichinhos miseráveis Um monte de Jerry Vai ficar batendo Naqueles ratinhos Que vai acabar a luta Só matar rato Se no jogo Tivesse uma ratoeira Era mais fácil Deixava ali Esperava Depois você voltava No chefe Mas Não Infelizmente Você tem que descer Espadado nesses ratos Rai Loh Vonir É um chefe Tão meio que merdonho O seu cenário Todo ali Você chega Você toma um susto Com aquela cara De caveira ali Mas a batalha É sem graça Simplesmente Pra você derrotar o Vonir Você tem que bater Nas pulseiras Nas joias dele Também Tudo explicado em lore Isso aí Mas O fato é que Você simplesmente Quebra aquelas joias E acaba a luta Você derrota ele Ele não tem Uma fase mais forte Ele não tem Nenhum diferencialzinho Depois que você quebra Aquelas pulseiras Pra poder justificar Deixar ele mais épico Não Aquelas pulseiras O mantém ali Você quebra E você derrota o chefe Tudo bem que ele tem Uns ataques ali Que é complicado Que ele bate ali E solta um monte de Dark Que você Às vezes Correndo Você morre Mas ainda assim Em geral É um chefe Bem decepcionante Pelo porte Que o chefe é Ele podia ser Muito mais épico E por último aqui na lista Temos um chefinho De Bloodborne Que é o Mikolash Esse cara muito insano Muito louco Que a luta dele Se torna chata Pelo fato de você ter que ficar Correndo atrás dele Igual você ficar correndo Atrás daquela mina Que não te dá bola O tempo todo A batalha toda Você corre atrás do Mikolash E em alguns momentos ali Você consegue Pegar ele Jogar ele pro canto E conseguir lutar com ele Mas você tem que fazer isso Depois ele vai E começa a correr de novo E toda hora ele fica falando A mesma coisa né Ô Alguns giriam os Cosme Escuta Vossas preces Cara Isso se torna enjoativo Porque você fica correndo Atrás dele As primeiras vezes Que você luta com ele Você fica correndo Atrás dele Ele fica repetindo Essa frase o tempo todo Você enjoa Você decora a frase E você enjoa Então acho que O Bloodborne O chefe realmente Mais chato dele Com a luta mais meio Intediante Com certeza pra mim É o Mikolash E bem Essa aqui é a minha lista Lembrando Deixa aqui nos comentários O chefe que você realmente Acha meio broxante De se lutar Vocês viram que eu exclui Bastante chefe Que é considerado super fácil Nos Dark Souls Tudo bem que nos chefes Que estão aqui Nenhum é relativamente Muito difícil né Mas eles não são Totalmente fáceis E sim a sua batalha É realmente decepcionante Então não esqueça De deixar aqui nos comentários E se você não é inscrito Se inscreve aqui no canal Pra acompanhar meu conteúdo Eu fico por aqui Grande abraço Até o próximo vídeo E fui